O documento publicado leva em consideração que a avaliação de risco de covid de Santa Catarina para a região de Xancherê, que São Lourenço do Oeste pertence, permanece em nível gravíssimo. Em coletiva imprensa, o prefeito Rafael Calefi explicou o que foi decidido após receber os dados da avaliação. Nós vamos agir e atuar em duas frentes. A primeira, o estado de Santa Catarina vai trabalhar para aumentar o número de leitos de UTI e de enfermaria, de retaguarda, e ao mesmo tempo os prefeitos unidos, todos os municípios, uma comunhão de esforços, fazendo com que algumas medidas restritivas sejam impostas para a sociedade como um todo. Então foi uma medida coletiva que a gente trabalhou para amenizar e sair dessa situação crítica que é o colapso da saúde pública. O decreto traz várias medidas. Nós não queremos fazer lockdown, não queremos prejudicar o comércio como um todo, mas infelizmente, onde há aglomeração e onde não há os cuidados necessários para o combate do coronavírus, infelizmente foram atingidos. E posso afirmar a todos que bar, bodega, locais de eventos, onde há aglomeração em público ou na própria rua está proibido. As praças estão fechadas, infelizmente a atitude foi necessária para conter o avanço da Covid. Também foi determinada a suspensão das aulas presenciais, restrição de horários para atividades de restaurantes e afins e fechamento de bares e similares. Suspendeu até dia 1º de março, para ser retomada a 1º de março. Igrejas, enfim, que tem missas e cultos estão proibidas da mesma forma. Enfim, medidas ruins que a gente teve que tomar para salvar, guardar o coletivo, o comércio, como todas as indústrias, para que elas continuem funcionando. Com o avanço da doença, o sistema de saúde não tem vagas em enfermaria e nem UTI. O decreto completo pode ser acessado no site do Coronavírus do Município de São Lourenço, covid.saolourenco.sc.gov.br. Informações ou dúvidas no telefone da Secretaria de Saúde 49 33 44 84 00. Música 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 Música